Sô, Sérpio e Núcio Ó Deus piedoso, sou sempre fraco, sinto-me faltoso Nesta imprudência, como doemência, lava minha alma Vem, moatinho e Núcio Sou servo inútil, servo imperfeito Vivo ansioso para ser aceito Podes limpar-me, justificar-me Se tu o quiseres, nada impedirás Sou servo inútil neste caminho Sem teu cuidado, reparei sozinho Este teu filho, roga ao filho Ouve meu pedido, compaixão Senhor Este teu filho, roga ao filho Ouve meu pedido, compaixão Senhor Amém 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 Amém